Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos aqui ao nosso canal. Que Deus abençoe vocês grandemente, como tem abençoado cada um de nós. Mais um dia se nesse dia, glória a Deus por isso, o Yves tá ali. Vamos aqui, gente. Ah, acabou machucando ela, os patos pegando ela. Eu falei com a mãe. Gente, ó, vamos aqui na casa do vô, o vô hoje de manhã me chamou, pra poder colher jabuticaba, né, no segundo pé dele. Então agora a gente vai colher jabuticaba, vou mostrar tudo pra vocês. Ó, meu pézinho não deu tanto jabuticaba esse ano, não, ó. Mas tem algumas espalhadas, mas tão docinho, gente. Você percebe qual? Tem pézinho ali, ó. O de lá também tá doce, os pézinhos pequenininhos também tem. O de lá tá cheio, hein. Tá doce, né? Então, gente, a gente vai aqui agora, ó. Ó, gente, esses bichos não gostam de mim não, só pode. A gente vai aqui, ó, passar pelo nosso portão, pra arrancar as nossas jabuticaba. Gente, ó, como é que tá? O outro ali tá mais carregado. Mas a gente vai colher desse aqui mesmo, ó. Então hoje é dia. Ó, gente, eu gosto de chupar do pé. Sério. Então a gente vai colher aqui e mostra pra vocês. Eu tô arrancando, gente, ó. Hora de colher. Jabuticabas, né? Vou voltar lá. O outro pé tá logo ali. A gente vai pegar aqui, ó. Gente, ó, tiramos esse balde de jabuticaba. Aí deixamos pra tirar ovo mais amanhã, né? Mas é isso mesmo. A coletinha de hoje foi jabuticaba, o quintal do vovô Zé. E mamãe vai ficar com essa jabuticaba, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.